Mas eu queria saber a tua história, então, você chegou a estudar ou foi uma coisa de aprender comigo? Não, estudei, 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 foi sempre o que eu sei que eu nunca imaginei fazer outra coisa. Você nasceu onde? Em que cidade? Eu nasci no Vale do Luar, uma cidade pequenininha que tem 4.500 habitantes. É perto de... Perto de... a 350 km de Paris. Tá, mais ao sul, mais ao norte? No centro, no centro mesmo, no centro mesmo. E que tipo de cidade que é comparada com o Brasil? Uma cidade pequena, cidade do interior? Mas é completamente, é muito diferente. Para o Brasil, não existe, ele fala que é uma cidade de 150 mil habitantes pequenas no Brasil. Para nós, é grande, muito grande. Então, é difícil comparar. E o que você queria ser quando... Sempre o que você cozinha. Sempre? Sempre. Mas tinha alguém na família? Nunca falei... Não tinha. Não tinha. Não existe chef famoso igual hoje, não existe revista. Meus pais não me levavam no restaurante. Mas eu não sei... Você lembra da onde veio? Você quer... Na época, as pessoas falavam... Quer ser cozinheiro? Oh, tá certo. Você nunca vai passar fome. Fala muito. As pessoas falavam isso. As pessoas que fizeram a guerra, tudo isso. Entendi. Então, sempre meu pai falou para mim... Você vai trabalhar o dia que os outros vão se divertir. Exato. Final de semana, feriado... Natal, dia da morada... Não tem aniversário, não tem nada. Falou isso. Então, pensa bem. Então, quando eu tinha 14 anos, tinha um amigo dele que tem uma confeitaria e me botou lá. Nas férias de Natal. Teu pai fazia o que? Meu pai tinha uma empresa de pintor, de pareda. Sim. Pintor. Ele renovava os castelos pequenos. Ah, é? É. Então, ele procurava as tintas antigos, uma coisa bem... Todos os gestos, feitando a mão e tudo. Maravilhoso. Trabalho muito bonito, que não é difícil de ver hoje. Minha mãe? Minha mãe trabalha com meu pai, administrava. Tá. É mesmo? Mão de vaca? Não, não é de vaca, mas é... Mas segurava... Autoridade. Autoridade. Me lembra, meu pai me dá dinheiro. Acabou o meu dinheiro. De novo? De novo? Ela que controlava o dinheiro. Tudo. Quantas vezes eu ouvi isso? Meu pai, ô... Não tem mais dinheiro. Como eu não tenho mais dinheiro? Não tem cartão. Meu pai nunca tinha cartão na vida dela. Ah, é? Não. Tudo com ela. Não existia. Não existia. Mas lá... Então, eu fui criado uma família maravilhosa, com muita felicidade. É... Dá uma felicidade extraordinária. O que você lembra de brincar, assim? Você brincava na rua? Carinho. Pipa? Lá tem papo. Não. 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 Mas às vezes fazia um servo alão. Chama-se servo alão. É? Mas eu brincava de tudo. Correndo, bicicleta... Futebol. É... Futebol. Fazia cabana, casinha de madeira, cortava a árvore. Fazia barco, radô, barquinho de madeira para ir na água, no rio. Essas coisas de criança que não existem mais. Exato. Perdeu tudo. Não. Acabou. Eu ainda peguei isso daí também. Não, não tem mais isso. Hoje é só terra. É. Por isso que as crianças são depressivas. Exato. O mundo é depressão. Os pais deixam as crianças novinhas, ficam com a tableta, para eles ficarem tranquilos. É. Restaurante, você deve ver muito isso, né? Os pais comendo e... Crianças estão lá na mesa. É, eu não canto aqui, né? Você tem vontade de falar, pô, tira essa merda da criança. Então, aprenda a ela comer. É, convive, né? Conversa com os adultos. É. É.